Ovo surpresa! Ovos coloridos! Vermelho! Azul! Verde! Fantasma espera! Ah! 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 Um! Dois! Três! Coelho vermelho! Ovo vermelho! Ovo vermelho! Ovo vermelho! Ovo vermelho! Miau! 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 Dinho no telhado Ah! É! Um, dois Três Coelho azul Ovo azul Ah! Caixa de um rosto é um pão pão Que o cuquinho é show, show, show Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquinho é show, show, show Ah! É! Um, dois Três Coelho verde Ovo verde Maria tinha um cordeirinho 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 Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia Ela ia E sempre aonde ela ia Ele ia em breve Ovo surpresa de cerdos Ovo surpresa Ai, como pesa Como vamos abrir isto? Ah! Abrir! 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 Ovo surpresa! Que legal! Então vamos abrir! Cuquim, escolhe um! Todos! Todos não, Cuquim! Tem que abrir um por um! O número dois, cor de rosa! Ovo rosa! Abrir, abrir, abrir... Surpresa, namorada! A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Outro! Ovo verde! Abrir, abrir, abrir... Surpresa, uma aranha! Ah! Ei! A dona aranha Outra vez tentou Estava caindo E Cuquinha resgatou Sim, sim, sim É possível conseguir A dona aranha Não quis desistir Tentou de novo Até conseguir Tentou de novo Abre, abre, abre Surpresa! Uma formiga! Formigas baixam de cinco em cinco pra lá Formigas baixam de cinco em cinco pra lá As formigas baixam com muita tensão Começam pouquinho mergulha com um canhão São tantas gotas Que as frutas enfim vão ao chão Oh! 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 Fantasma? Oh! Oh! Ah! 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 Eba! Círculo roxo! Círculo roxo! Triângulo não! Círculo! Uau! 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 Ah! Uau! Coelho roxo gigante! Hum! Oh! Oh! Ah! 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 Tchau coelho roxo! Ah! Mais, mais! Triângulo amarelo! Não é o triângulo? Pronto! Triângulo! Uau! Ei! Coelho amarelo gigante! Tchau, coelho amarelo! Mais, mais! Quadrado rosa! Oh, não! Coelho-roso gigante! Tchau, coelho-rosa! Mais, mais! Ah! Pentágono Verde! Tchau, coelho-rosa! 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 Coelho-verde! Coelho-rosa! 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 Verde não, violeta! Azul não! Amarelo não! Vermelho não! Não, verde não! Bola violeta! Olá, bola! Tchau, bola! Olá! Episódios de Cléo e Coquinha agora disponíveis no aplicativo. E também vídeos educativos e musicais para toda a família. Baixe o aplicativo. Ah! Ah! Oh! 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 Balões! Ele! Ele! Moeda! Ovo laranja! Abre! 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 Leão! Mai! Mai! Oh! Sim! Sim! Legal! Não! É meu! Moeda! Ovo amarelo! Abre! 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 Crocodilo! Mãe! Mãe! C! 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 Que legal! C! 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 Ah! Moeda! Ah! Moeda! Ovo! Ovo verde! Ah! Abre! 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 Ah! Libra! Animais! Que legal! L de Leão C de Crocodilo C de Tartaruga C de Zebra Abre! Ah! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Ovo verde! Abre, abre... Beleza! Um carro! Carro gigante! Carro gigante! Legal! Carro gigante! Carro gigante! Carro gigante! Carro gigante! Ah! Que perdi! Chuu! Chuu! Coelho pequeno! Chuu! Chuu! Coelho grande! Coelho grande! Cenoura! Que grande! Tchau, fantasma! Tchu! 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 Cochou o pequeno! Tchu! Tchu! Ah! Cachorro grande! Osso! Que grande! Tchau, tomate! Tchu! Tchu! Ah! Ah! Tchu! Tchu! Roca pequena! Tchoo! Tchoo! Vaca grande! Vaca grande! Grama! Que grande! Tchau, Mumu! Tchuuu! Tchuuu! Coelho grande! Cachorro grande! Vaca grande! Que comece a diversão! As músicas de Cleo e Coquim estão agora no Spotify e Apple Music! É hora de brincar! Bola! Bola vermelha! Bola vermelha! Minha! Minha bola vermelha! Bola! 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 Minha! Bola! Bola? A bola! A bola! Vete não! Vermelha! Azul, não. Amarela, não. Rosa, não. Não. Vete, não. Bola vermelha! Bola vermelha! Bola vermelha! Tchau, palo! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você está contente, vem cantar. Se você está contente, vem cantar. Se você está contente, vem e cante aqui com a gente. Se você está contente, vem cantar. E o balãozinho amarelo? Balãozinho amarelo é meu. Cantor Cuquim, ir... Um balão bebê. Se você está contente, vem brilhar. 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 Não! São meus! Vamos cantar, Tomate! Um... Dois... Três... Quatro! Cantor Cookin Três balões bebês E... Tomate! Se o cãozinho está contente vai latir Se o cãozinho está contente vai latir Se o cãozinho está contente vai mostrar isso pra gente Se o cãozinho está contente vai latir Balão vermelho! Qual é o vencedor? Eba! Cãozinho está contente vai latir Cãozinho está contente vai latir Tãozinha! Cãozinho está contente vai e mantém Uma forma de maté, sim, não me diga Tãozinha está contente vai se Balão azul Coelho azul Eba Ah, ah, ah Ah, ah 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 Opa, um amarelo! Coelho amarelo! Eba! 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 Vamos lá, coelho vermelho! Isso, coelho azul! Muito bem, coelho amarelo! Eba! 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 Ovo vermelho! Ovo vermelho! Surpresa! Abre! 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 Ah! 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 Uau! Aranhas amarelas! Nossa! Foi amarelo! Ah! Mais, mais, mais! Ovo roxo! Oh! Surpresa! Ah! Ah! Abre! 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 Uau! Formigas roxas! Abre! 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 Ganhar um bolo no espaço. Procurar tesouros na areia. Que tal escalar uma montanha sem sair da escola? Tudo é possível com Cooking, Sian e Clementina. Cooking no Cartunito e na HBO Max. Olá, Cooking! Vem brincar com a gente! Balões? Alê, Cooking! Balões! Não! O Violeta não! Azul! Não! O Amarelo não! Azul! Isso! Azul! É! Ha, ha, ha! Ah! Ha, ha, ha! Todos nós vamos encher os balões! Balão azul! Balão verde! Balão verde! Balão vermelho! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Olha? Uma laranja? O que é isso? O que é isso? O que é isso?